A coisa mais difícil nessa história toda de coronavírus e como ele opera tem a ver com a dificuldade de compreensão da maioria das pessoas, a ignorância estava sendo o pior inimigo nessa hora, a ignorância, as fake news, todas essas coisas e a internet está lotada de muita, muita ignorância e a gente vê pessoas que acham que basta não irem para algumas aglomerações e olha que já são evoluídas essas pessoas, mas a coisa é muito mais grave minha gente, é muito mais séria, o contágio é muito forte, intenso, súbito e invisível a gente está lidando com um inimigo poderoso invisível aos olhos, totalmente invisível aos nossos olhos, ninguém percebe olhando para ninguém, ele se oculta dentro da beleza, da riqueza, do sabor da comida que nos reúne a todos em volta de uma mesma mesa, ele está presente sobretudo hoje em dia nos hospitais, nos aeroportos, nos aviões, está presente nos nossos corpos de crianças assintomáticas que a gente ama, que tem vontade de comer, como os nossos netos eventualmente, e está presente nos nossos melhores amigos, nos nossos mais gostosos abraços, pode estar presente nas nossas reuniões mais santificadas, ele não reconhece religião, credo, convicção, partido político, fronteira, ideologia, desconhece isso tudo, passa como uma patroa de um juízo microbiótico contra as nossas coisas macro-manifestações de intolerância, de ignorância, de culto ideológico, você veja que de repente está tudo em silêncio, tudo em silêncio, os temas mudaram em uma semana, duas no máximo, silêncio, o que antes era o assunto de todo dia, agora desapareceu, silêncio. Nós temos que fazer a nossa parte, não é apenas tomar cuidado, é tomar atitudes que nós nunca tomamos nas nossas vidas, difíceis de serem tomadas, de deixar pessoas distantes, de ficarmos isolados mesmo dentro de casa, de termos o suficiente para manutenção, também acreditarmos na não acumulação, para não faltar para ninguém, haverá para todos, se a gente tiver essa economia lúcida, evitar os hospitais, evitar o pânico, evitar tudo isso que mata também profundamente, porque nos aglomera nos lugares aonde o vírus está mais presente. Então são muitas e pequeninas coisas as que a gente pode fazer em nossa defesa. O mais é saber que se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, se o senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mantenha sua mente confiante e em paz, faça a sua parte e diga aos outros com a devida energia de amor que certas distâncias são necessárias por amor, por cuidado, por toda a devoção para com a vida do próximo e para com nós mesmos. Não é tão difícil entender, o difícil é nos condicionarmos a praticar.